Aqui é o vebezinho, bora meu vaquete, tudo milionário Eu vou te levar para dançar o forró E levantar poeira, sanfoneira, rocha o nó E hoje vou dar viró, e vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar viró, e vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro vaqueiro, na reboadinha Ou vem na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na reboadinha Ou vem na maceta daqui, eu vou na botadinha Ou joga pro vaqueiro, na reboadinha Ou vem na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na reboadinha E vem na maceta daqui, eu vou na botadinha Eu vou te levar para dançar o forró E hoje vou dar viró, e vou namorar Vem jogar pro vaqueiro, na reboadinha Ou vem na maceta daqui, eu vou na botadinha Ou joga pro vaqueiro, na reboadinha Ou vem na maceta daqui, eu vou na botadinha Tamo junto meu vaqueiro, tudo milionário Raça pra cima com o comando é nós, vaqueiro Pode acendo, vai trabalhando, meu parceiro bebezinho Tamo junto